Bom dia, nós vamos permitir também, hoje no programa, nós vamos ver compras para água. O hôpio ainda está gastando hôpio água, não está usando hôpio que está água, e nós queremos mostrar como gasta menos água. O que pode jogar assim, o quico tecônico por hora assim, para gastar menos água. Pensei, nós temos hôpio também com o convidado, Fredy Vargas também junto com o nosso estúdio, não é isso mesmo? Sim. Bom dia, eu tenho um papio de bairro. Muito hôpio contente, bom dia, por sobre um tópico hôpio hot hoje em dia. Toda a gente está hôpio worried de seu bilhão de água que está vindo, por sobre, já, há vários hôpios, você não sabe se você não tem de casa, se você não tem de casa, mas também é para a água. Sim. Explícamos um pouquinho mais. Promete quem você está e como você chega para lá, explícame. Ok, meu nome é Fredy, eu tenho um hôpio de hôpio de convidados, então, já, eu tenho um hôpio de hôpio de hôpio, para conservar o meio ambiente, energia. Sim, eu tenho isso, go green. Também é parte de água, seguro, seguro. Então, eu tenho uma pessoa ambientalista, by nature, então, eu tenho um hôpio de últimos 5 ou 6 anos, eu tenho um hôpio de dívida, então, com a tecnologia, eu tenho que ajudar a esparar água e coragem. Então, eu tenho que, em 5 anos atrás, eu tenho que acabar com a água. Eu tenho que, eu tenho que... Eu tenho que ter tecnologia, eu tenho que estar disponível, eu tenho que ter um hôpio de hôpio, Mas o dia passado não tem interesse, porque o preço de água está mais barato, a corrente também, então olha o tempo que passa e os recursos vão vir um pouco mais caros, vão vir mais caros, então a nossa coisa vai vir na realização com os mestres, e está mais consciente com os consumos. Correto. Nós temos muito bem, temos solar panels, tem tudo que tem que ver com água também, tem que ver com a água também, tem que ver com os mestres de água também, isso é muito importante para o mestre de água. Mas tem que ver com água, não é só falar de corrente, mas tem que ver com a água, mas tem que ver com os mestres de água. O que é um pouco de nós? O que é o problema mais grande que você quer ou você quer confrontar um mês, em casa ou em trabalho, com um pouco de água? Bom, é a primeira coisa que eu vou mostrar um pouco de maneira que eu vou me tornar consciente de que a água está algo tão caro e que todas as coisas estão contas. Porque eu vou reparar, eu vou habitar, então é a primeira coisa que eu vou mostrar como é reparar, eu vou pensar, agora eu vou ficar com as pessoas que estão feitas, o tipo de coisa, então eu não vou deixar água, corre para louco, eu vou viajar, na cozinha, eu vou deixar o crancho, abrir o fogo, eu vou frixar, fazer outra coisa, então a água está corre. Seguro que sim. Então, isso aí é para mim, a coisa que eu vou mostrar para você, eu vou colocar um tique de bom mês, porque o bom consumo, pelo qual eu vou mostrar uma diferença na final do dia, então eu vou pensar, porque o bom mês tem um pouco de influência e vai sair aqui. Então, nós podemos dizer que, em princípio, isso é o recambio, a boa atitude que eu vou comprar entre 20% e 30% de preços de água que eu vou estar pagando a hora aqui. Isso aí é assim, não investe nada, não cumpra nada. Isso é boa atitude, como eu estou atuando, como eu estou atuando, com o consumo de água, correto, então eu vou fazer um tique mais consciente, então eu vou colocar um pouco de água, Banda de esse, eu vou colocar um pouco de água, então eu vou colocar um pouco de água, então eu vou colocar um pouco de água, então eu vou colocar um pouco de água na casa. Isso aí, Miguel e Papi, é de verdade que um Drupal de Quito aporta 20 galões para dia? É, aporta esse e aporta mais também. Uau, imaginável isso aí. Depende da pressão de água que eu tenho, então eu vou colocar um pouco de água para 24 horas. Antes de ir, eu pensei que eu vou falar um dia para mim, como eu estou atuando na casa. Então, ok, nós estamos com a vida consciente, nós não queremos despedir água assim nada mais, então eu vou colocar um pouco de água para mim, então eu vou colocar um pouco de água na casa, ou eu vou colocar um pouco de água, e o momento é, então eu vou colocar um pouco de água, então eu vou colocar um meter. E meter tem diferentes wazers, meter de água tem diferentes wazers, quando eu estou atuando, não me digo que o água está passando de ordem. Então eu tenho um wazer fino, que está com uma chanada mesmo, e eu estou com a mão de água. Então eu vou colocar um pouco de água na casa, então eu ainda estou atuando, mas eu estou atuando pouco a pouco, porque eu mesmo tenho um leak, um caminho, ou algo, não está bom. Mas é bom para asilhar em diferentes horas também, não? Então eu vou colocar um atari, um atari, porque tem pressão certa hora, tem mais pressão que a outra hora? Sim, é verdade, então eu vou colocar para o homem viajar, com a noite, com a gente, agora com menos gente que está fazendo uso de água normal, tem mais pressão de água, então nós mesmos, mas eu digo, em qualquer caso, que você viaja até a piba, então a gente que chega a fazer instalação de PVC, com pressão alta, é um pouco de água fazer outra. Sega a mim, por exemplo, de um dia eu não tenho leak, mas na noite, o banho você quer que seja flush, é pressão. Sim, então eu vou colocar algo, porque você tem um problema. Eu te paguei, eu te paguei, eu te paguei, eu te paguei. Então eu vou colocar consciente, mas é um trabalho, não, mas depois de raiando bills na grande maneira, 400, 500 florins, então é hora de realizar o meu mês. Você tem motivação, você tem motivação para fazer algo. Oh, sim. Ok, então, comparar de 75 florins, com o meu te paguei normal. Correto, eu te paguei mais ou menos 50 florins na água. Sim. Porque o meu te paguei, eu te paguei, mas o que você passa, eu te uso, não, eu te uso, é, 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 com maneira, não tem luz, você sabe, eu te paguei, você te paguei menos água. Correto. E o banho está, eu te paguei, 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 é, é, seguro. Tem, é, é parte que não, então, eu vim com um sample para mostrar você, sabe, então, isso aqui está, o que eu chamo de filtro, que eu ponho na ecrânche, não tem um filtro, por si, é, é assim, mas não é um filtro, sabe, mas é também, é um aerador, tanto é chamado aerador, que você paguei, isso que você paguei, é um mistério, com o aerador, então, é um fluxo de água, então, um filtro, o banho está indo a ser um filtro, então, se você sabe, quanto galão, por menos, o banho está gastando, você pode ver o banho, mas você pode ser seguro, 95% de aruba não sabe isso, que é isso, então, não tem, então, aqui está, alguma vez, não tem um filtro, então, se você não tem, nenhum tipo de filtro, ou aerador, para ser um filtro, de lavamanos e cocina, Eu vou fazer um teste mais fácil. Buscar um glass ou um wheya grande. Então, eu vou pedir quanto tempo é estar para a gente. Então, eu não vou sacar o quanto a água eu vou gastar. Então, o tipo de produto aqui é uma roupa barata. Então, eu vou vender para 6,50 florins. Então, não vou avisar. Mais barato mesmo. Então, eu vou mudar para o caso completo. Muito fácil. Mas, um custo pequeno, assim, de maneira eretroquenada, está baixa para o gasto até com 75%. De lo que eu vou lavar a mão. Oh, querida, Alex, me põe a libra agora que eu vou comprar. Ou sobre mil pesos, não está. Então, esse tipo de custo pequeno aqui, com outra custa muito placa, algo que nós podemos fazer na roupa. E eu vou conferir o mais grande mesmo, dentro do consumo de água. Então, eu vou imaginar 75% menos água. Então, eu vou garantizar o que eu vou abrir o crancho. Agora que eu vou buscar onde está aqui, eu vou colocar o democrático. Então, eu vou fazer mesmo um teste de a roupa, mesmo uma roupa, assim, e eu vou fazer com roupa e também tarda para ir na roupa. E que, normalmente, eu não vou gastar tanto água. Então, fora de lavar a mão, eu não vou gastar tanto água. Então, para onde está o banho, também tem o tipo de água aqui para... É shower, não. É shower, não é shower. É uma maneira que eu chamo de showerhead, ou tem isso que eu vou guardar na mão, com roupa popular na roupa, e também eu vou comprar de samples. Então, é essa aqui. Essa aqui está um que você usa 1.2 galon. Isso é de showerhead? Essa aqui está um showerhead, sim. Isso é de showerhead que tem o tubo que sai na área, eu vou pegar isso aqui na ponta, no lugar de um convencional. Então, essa aqui está um que você usa 1.2 galon per minute. Então, você não faz nada comparado com o outro. É normal que você usa 3.5 galon? 3.5 galon vai para cima. Tem de não que não tem mês. Então, eu vou pedir a tienda na roupa, vou comprar um showerhead, ou se eu soube ou a quibra, ou a rosa quibra, ou simplesmente vou querer um novo, mais bonito. Eu vou comprar na nossa visa mês, quanto água você gasta. Então, como você explica, no ano passado, isso é algo que está importante. Então, agora que o preço não é subido. Correto. Então, você produz algo, você diz, você está bom spray, você está bonita, claro, mas nunca não pensa sobre a parte de quanto água você usa. Então, você está esse tipo de produto novo, que você está consciente, e que na final de dia, agora você vai fazer um showerhead, você vai ter um bom spray, você vai comprar algo assim na casa, e você vai fazer o dia. Então, na começo, eu vou acostumar um rato, para isso, você vai ganhar menos água, eu vou mudar de hora, agora eu vou vender a casa, você vai mudar de hora, você vai mudar de hora. Mas eu vou acostumar, eu vou comprar água mesmo, mas eu vou acostumar, dois, três dias, depois, eu vou preparar, eu vou me dizer, Então isso deve ser suficiente água. Eu sou bem-gredo e cabeça, bolo do banho. É para o bem-gredo que eu tenho. É que eu não estou espalhando, porque não me gasto a roupa e conta com shampoo, com cabelo, com tudo. É parte de shampoo, mas não tem problema. Não é problema que não acaba. Não tem problema com shampoo. Amo em minuto, tá? Amo em quanto? 10 minutos mesmo? 10 minutos só? Claro, tá. Um dia em cabelo pra lá, boi. Amo tampouco do gelé hoje, tampouco. Não estou me segura. Amo em cima, mas olha pra mim lá em cabelo. Nós vamos voltar em um par de secado, através de Cool FM, através de Teleruba, papi, papi, off. Nós vamos voltar com mais, pavo. Compas, parado. A nossa senhora, boquina. All the hits live here. Can't believe that. 98.9! What? Cool FM, 98.9. Eso me gusta, que tienes en mente? 100% uninterrupted, direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain. Cool FM. Cool FM. Everywhere with you.